Amumam Nebum Ramamalô Ifemem Nebum Ramamalô Olumnalum Ramamalô Amumam Nebum Ramamalô Amumabakarugomô Ifemem Nebum Ramamalô Olumnalum Ramamalô Amumabakarugom Ramamalô Reba Sokoto Chege O-Nye-Boo KWU O-Nye-Boo-Boo Amém. 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 Stop crying. Your shame and disgrace is here by the way. Amém. 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 Disappointments. Trouble in your home. Trouble. Yes. Upon trouble. Is here by level. Amém. Amém. Chilets. July. Say hi to you. There's a Mr. Chitos here. He sold you jeans at Ocho the Arena Market. So why? O meu irmão estava comprando muitas coisas para ele. O dia que ele me entregou sarafite de água no mercado. Quando eu fui para o shopping, o meu corpo estava em casa. O meu corpo estava me arrumando. Você estava comprando o meu irmão? O que? O que? O que o problema, o desafio em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. O meu irmão não estava em casa. Ela não estava comendo comigo. At the time, eu estava fede-se. Eu pedi meu irmão para me ajudar a curar meu irmão. O que o problema estava em casa para mim. O que o homem disse para você? Ele disse que, uma vez que eu fui para o meu irmão, o Senhor disse para mim, que eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão. O que o homem disse para mim? Onde está o homem? O homem disse para mim? Porque ele está em um lugar diferente. Você está em um lugar diferente. Ele não me deixou com meus quatro filhos. Por mais cinco anos, eu tenho sido o homem caro para meus quatro filhos. Troubou-lentido, você lhe. Troubou-lentido, eu tenho um irmão. O homem disse para mim? Ele costa euph proportions. Amém. 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 Por que você não quer seu marido? Porque, mesmo quando eu estou com ele, eu estou com seus filhos. Alguém me dê 200 mil e uma bagaça de frio. Fácil! Dê para o seu frio, Seba. O Senhor, meu Deus, meu Deus! Minha hope é fiel. Eu te amo. 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 Amém. Amém. This is one bag of rice for you and your children. But let me tell you. Give me delivery. Drop the money on the right. Stand up. You will not die. You have been having projection. meu filho não pode perder você meu filho não pode perder você mas o que se reconcione com você e seu irmão? eles têm feito tudo mas ele já está com uma mulher mas ele já está com uma mulher porque ele não está, nem isso, nem isso, nem isso nem isso may the mercy of God come upon you and I command the youth of sickness in your life to be destroyed be set free, be set free they have positioned you, you will die anytime from now guide her, but you will no longer die you will no longer die I set you free I set you free from the power of graveyard big bang j-e-s-u-s j-s-s oh 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 Amém. 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 fervor is in your heart God bless you God bless you God bless you God bless you God bless you